Olá, eu me chamo Fábio Valverde, sou professor de música do programa Música na Escola. Hoje vamos trabalhar com aula de música voltada a instrumentos alternativos. O que são instrumentos musicais? Instrumentos musicais todos nós conhecemos. É guitarra, tem violão, tem bateria, tem pandeiro, tem diversos instrumentos musicais. Mas nem sempre nós podemos ter um instrumento musical em casa. Aí o que é que nós fazemos? Nós podemos criar um instrumento musical. E hoje vamos aprender a criar um instrumento musical e aprendemos a tocar músicas com esses instrumentos. Vamos lá? Estamos hoje trabalhando com um instrumento chamado piano de garrafas. O que é o piano de garrafas? Eu achei na minha casa algumas garrafas que não estavam mais servindo e que iriam para o lixo. O que foi que eu fiz? Decidi criar um instrumento musical para que pudesse tocar algumas músicas. Eu vou apresentar para vocês como eu consegui fazer as garrafas que iriam para o lixo se transformarem em instrumentos musicais. Para isso, eu precisei utilizar um aplicativo no meu celular. Um aplicativo chamado Afinador. Nós vamos na loja de aplicativos do nosso celular. Chegamos lá, baixamos um aplicativo chamado Afinador. Afinador, tem vários aplicativos. Só é a gente colocar no nome Afinador e aí escolher o que a gente mais gostar. Qualquer um serve da sua escolha. O meu aplicativo, eu vou mostrar para vocês aqui. O aplicativo, como ele funciona? Ele fica parecendo que está meio doido, está vendo? Porque com a nossa voz, já está soando muitas notas musicais. Ele serve para nos mostrar as notas musicais. Quando a gente fala, ele vai captando essas notas e vai dizendo para a gente qual é a altura da nota que a gente está falando. Mas isso vai ajudar a gente a conseguir afinar as nossas garrafas e transformar assim em instrumento musical. Eu já fiz aqui para adiantar algumas notas. Essa garrafa está afinada com a nota Dó, essa com a nota Ré, esta com a nota Mi, esta garrafa com a nota Fá e essa garrafa não está afinada. Qual é o conceito? A garrafa, eu peguei ela vazia normalmente, como a gente pode pegar qualquer garrafa. Não tem modelo específico, não tem marca, não tem cor. Pode ser em qualquer modelo. A garrafa que vocês encontraram. Se a gente pegar uma garrafa e usar qualquer pauzinho, qualquer coisa, a gente pode usar como uma baqueta e tocar na garrafa. A gente vai ver que ela sai um som. Qualquer garrafa. Aí o que foi que eu fiz? Quando a gente coloca com algum líquido, eu usei água. Quando a gente coloca o líquido na garrafa, quanto mais enche, mais vai modando a nota, modificando a nota. Assim como a gente quando está enchendo o copo de água. Quando a gente vai pôr num bebedouro, que a gente bota o copo de água para encher, aí vai pôr, vai encher, vai subindo a nota, aí a gente já sabe que está cheio. Às vezes a gente faz isso automaticamente e nem repara. A gente está enchendo o copo de água e conversando aqui com o nosso pai, com a nossa mãe. E o copo encheu, a gente sabe que ele encheu pelo som. A mesma coisa acontece com a garrafa. A garrafa mais vazia, ela tem uma nota. Quando vai enchendo, ela vai aparecendo outras notas no meio até a última nota dessa garrafa, que ela toda cheia. Então, neste caso, eu enchi a garrafa todinha e aí fui retirando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e usando o meu aplicativo do celular para descobrir em qual nota eu queria afinar a garrafa. Eu decidi que ia afinar Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Apenas cinco notas que já dá para a gente começar, fazer algumas músicas, tocar diversas músicas apenas com essas cinco notas. Nós sabemos que tem a nota Dó, nota Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Mas eu usei apenas cinco notas porque já era o suficiente e para ficar mais fácil, porque eu também não tinha tanta garrafa. Então, vamos apresentar aqui como conseguir chegar nas notas. Eu vou mostrar para vocês com o afinador qual nota está tocando e vou ir retirando um pouquinho em pouquinho para poder a gente conseguir chegar na nota que a gente quer. Sendo que essa nota, nós queremos afinar ela na nota Sol. Essa garrafa vai virar nota Sol para a gente. Nosso piano. Vamos descobrir qual é a que ela está tocando agora. Qual é o som dela. Olha que interessante. O aplicativo tem aplicativo que vem com o nome da nota. Esse aplicativo também a gente consegue colocar o nome da nota. Se vier aplicativo com as letras, vocês podem apagar e escolher outro aplicativo. Como esse eu já tinha no meu celular, a letrinha C representa a nota Dó. Isso é um tema para uma próxima aula. Mas essa garrafa está afinada na nota Dó. Está vendo? Essa letrinha C representa a nota Dó. Mas eu não quero a nota Dó. Eu quero a nota Sol. Então, eu vou jogar um pouco dessa água fora para nós tentarmos ir afinando. Vamos ver onde vai chegar. Aqui, a garrafa estava aqui. Eu joguei um pouco de água fora. Vamos descobrir agora em qual nota que ela se encontra. É, acho que joguei muito pouco. Ela não saiu do Dó. Vou jogar um pouco mais. Virou nota Ré. Está quase chegando no Mi. Está meio desafinado. Está vendo? Quando ele afinar, é quase convencional. Todos os aplicativos ficam verdes quando afina. Já está chegando no Mi. Então, eu já fiz a nota Dó. Já passou pelo Ré. Eu joguei um pouco mais de água fora. Ela está quase chegando no Mi. Vou jogar um pouco mais. Vamos descobrir. É, agora ficou efetivamente na nota Mi. Vou jogar um pouco mais fora. Assim, a gente vai fazendo com cada garrafa. Olha. Estamos chegando na nota Fá. Que é representada pela letra F. Então, ele vai ter um pé. Agora, tem que ir devagarzinho agora. Tem que jogar de pouquinho em pouquinho. Para não passarmos da nota Sol. Senão, a gente tem que encher de novo na lata. Joguei um pouquinho. Vocês percebam que a nota Sol é representada pela letra G. Perceba que tem hora que ele está meio confuso entre a nota Fá e a nota Sol. Está vendo? Tem hora que ele apresenta Fá e apresenta Sol. Então, ainda precisa jogar um pouco mais de água fora. Aí, conseguimos chegar na nota Sol. Agora, irei tocar uma música. Para ver se ficou certinho mesmo. Para ver se vai dar certo. O primeiro é tocar todas as notas. Está vendo? Notas diferentes com a mesma garrafa. Mudei apenas a quantidade do líquido, da água. Vou tocar agora a música. Tá ok? Assim, conseguimos fazer um instrumento musical em nossa casa, mesmo sem ter um instrumento musical. Aí, conseguimos produzir o instrumento, aprender a afinar o instrumento com o aplicativo. E assim, podemos tocar diversas músicas. Vamos aprender em próximas aulas. Muito obrigado. Tenham um ótimo trabalho.